Deputados se manifestaram sobre a aprovação pelo Senado do indicado de Lula, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal. O deputado Marcel Van Hatten descreveu o sentimento dos brasileiros dizendo, hoje é um dia em que o Congresso Nacional acorda de ressaca, em virtude de uma aprovação para o STF de uma pessoa que é absolutamente viciada politicamente sob o ponto de vista ideológico. Um comunista de carteirinha que desrespeitou o Congresso Nacional inúmeras vezes com os seus deboches e com os crimes de responsabilidade cometidos ao não atender às convocações feitas pela Câmara dos Deputados. Sim, falo de Flávio Dino, que cometeu inúmeras vezes crimes de responsabilidade, debochou do Congresso Nacional, é investigado pelo Tribunal de Contas do Maranhão, que aliás também tem parte nessa tragédia. O deputado lembrou que às vésperas da aprovação, o senador Davi Alcolumbre, que preside a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, responsável pela sabatina, recebeu mais de R$ 70 milhões em emendas para seu Estado e disse, aqui neste Parlamento, lamentavelmente, vemos que a situação está completamente comprometida. A compra de votos é absolutamente institucionalizada. Vale para indicações para o STF e vale também para projetos como o MP que querem votar em troca de emendas extra-teto para os parlamentares que forem favoráveis. Dirigindo-se ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o deputado parabenizou por ter dado andamento à PEC 8, que pode vir a limitar decisões monocráticas de ministros do Supremo e por dizer que talvez paute a PEC que limita mandatos dos ministros e ressaltou que há muito a ser feito. O deputado pediu a Pacheco que redobre os esforços para cuidar do Senado, lembrando que ainda há senadores com redes sociais bloqueadas e que a situação se agrava quando a Casa não se pronuncia sobre os abusos de ministros do STF. Van Raten disse a Pacheco que ele deveria priorizar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes ao invés de tentar fazer articulações com o ladrão que ocupa a presidência da República. O deputado lembrou a Pacheco que foi em reação ao PT que o Estado de Minas Gerais elegeu o governador Romeu Zema e o próprio Pacheco e lembrou-lhe o dever de cuidar da Casa Legislativa, apontando que está sendo muito maltratada pelo STF. Van Raten pediu ajude os brasileiros abrindo o processo de impeachment do STF. Van Raten disse o que vossa excelência já está fazendo é o primeiro passo, mas ainda está longe de ser suficiente até porque a aprovação de Flávio Dino teve vossa contribuição, o que me deixa muito chateado e até mesmo indignado. O deputado cabo Gilberto Silva, por seu turno, lembrou o Pacheco que é o fim do ano e o Congresso está reunido pela quarta vez. O deputado apontou o absurdo de um legislativo que se reúne tão pouco e que põe em pauta milhares de projetos para serem votados em meio a uma intensa confusão. Ele disse isso é um desrespeito ao povo brasileiro, isso é um desrespeito aos parlamentares. O deputado perguntou que democracia é essa? Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que sob o comando de um avião columbre também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de meio milhão de assinaturas. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vem sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas Cortes Superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu papel constitucional de promover o controle dos atos de ministros das Cortes Superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Legenda Adriana Zanotto